Música Eu vou rodar pra você do bagulho estranho que me apareceu Papo reto, nem acredito, achar até que é mentira, mas aconteceu Saí perfumado de Nike, boneia barrenta, eu tô sempre ostentando De repente olhei para o lado, carai Dois gordinho dançando, dois gordinho dançando Já tinha marcado com a mina, ela ali na pracinha, ela é mó filhazão Já ereto o corpo, o estalanto, não perco meu tempo, eu tô sempre blindão Concentrado, beijando na boca, carai Dois gordinho dançando, dois gordinho dançando 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 A mina ficou atustada, saiu encabulada pra boneca e canto Parecia filme de terror, seu papo, meu novo suvado pingando Tentendo a pasta já bolado, tudo dando errado Dois gordinho dançando Dois gordinho dançando Dois gordinho dançando Pá moral Zip Tentendo Google TI Tentendo Google Pá Tentendo Google Vai Tentendo Google Tentendo Google É Tentendo Google Ito L readiness Tirar Dê N Não é nada, mas você sai da minha vontade Sarrão, 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 sarrão Oi, vai, ei Aí na moral, quem gravou esse funk bolado pra gente foi o pessoal da Fênix Produção, na moral, DJ Neguim mandando Produção da Headline Clibs, hein, fechou com a gente, valeu, valeu E ó, se você gostou do vídeo, já dá aquele compartilhamento, né não? Dá aquele like bolado e segue a gente nas redes sociais boladamente Vai lá também no canal do Sirimanga, nossos parceiros, ó Vídeo novo amanhã, hein, quarta-feira tá combo, bolado Clica aí no link, valeu